Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt, e hoje, continuação do nosso jogo, do Demon Slay, esse jogo tava muito maneiro. Infelizmente, o primeiro vídeo eu tive que cortar alguns pedaços de áudio, porque deu problema na trilha sonora do jogo. Então, nesse agora, só vai... Opa, clica aí, se quer, é? Então, nesse vídeo de agora, a partir de agora até o final, só vai possuir os diálogos dessas coisas do jogo. Eu tirei a música do jogo pra evitar que tenha problemas novamente de copyright. Então, vamos lá, espero que não tenha problema isso, e vamos continuar aqui da onde a gente parou no vídeo anterior, que a gente tinha terminado o prólogo, e o capítulo 1. Então, vamos lá já pro nosso capítulo 2. Espero que não dê problema de novo de copyright. Não sei quantos dias depois eu não consegui ler. Opa, meu nome é Haganezuka. Eu esqueci... Eu esqueci... Não, eu forjei a espada do Tanjiro. Eu sou o Tanjiro. Seja bem-vindo. O nome dela é Nishirin. Espada Nishirin. Eu forjei sozinho. Você quer entrar? O material dessa espada veio das montanhas. Closed to sun, lá onde, alguma coisa do sol. Você é bem-vindo. Tá falando do material dela, que é com a luz do sol. Eu calmo... Aquela boquinha de biquíni. Ó lá... Uma máscara de palhaço. Como no primeiro vídeo eu também falei Eu vou tentar traduzir pra vocês aqui Fazer um resumo Eu não consigo traduzir simultaneamente Porque o diálogo acaba sendo muito rápido Então eu tento fazer um resumo mais ou menos do que eles falaram Ele tá falando que ele é filho do negócio do sol lá Que sorte Ele tá dizendo que os olhos e o cabelo dele são bem similares ao do maluco Wadi Antigamente Da família do fogo Ele tá falando alguma coisa da cor da espada De acordo com que ele Tipo Empunha a espada Cada um tem uma cor Que provavelmente vai ser vermelha Mãozinha Tá dizendo que a cor da katana vai mudar De que depende de alguma coisa Não consegui ler Ih, ficou preta Ele é das trevas É do Rock Isso é do Rock Black Isso é muito interessante Aconteceu alguma coisa Errado Foi má sorte Eu nunca vi isso antes Ele tá falando que nunca viu algo parecido assim antes Ele falou que tava querendo que a espada Ficaça da cor vermelha Ficaça da cor vermelha Ficaça da cor vermelha Por ele ter falado, que era tipo uma primeira missão Capítulo 2, The Swamp Zemun Então vamo lá Eu vou tentar dividir o vídeo nos capítulos do jogo Então no capítulo 2 vai ser um vídeo, no capítulo 3 vai ser outro vídeo Tá falando que esse é o uniforme de caçador de demônio provisório A Nezuko é muito boa Pode ser que eu tire uns prints assim no meio do jogo pra usar como thumbnail dos vídeos Tá dizendo que o uniforme é uma fibra especial selecionada No capítulo 3 vai ser uma espécie de pedaço Não pode ser que eu tirei esse vestido Isso mesmo? O plano dele é pra viajar junto com a Nezuko, certo? Mas os demônios não podem ficar expostos à luz do sol Por causa disso eu fiz essa caixa aqui pra você Pra você poder carregar ela durante o dia Ela é uma... Feito com uma madeira Muito... Como se fosse... Muito uma madeira boa e tal Ele foi agradeceu Se você quiser me explicar o que é, Tanjiro Sim E a gente vai ter um ano que eu queria explicar E você vai te contar a minha semana Tá dizendo que como ele... Desde que começou como caçador de demônio Tem uma parada que ele tem que explicar pra ele Que ele precisa saber Tá dizendo que existem vários tipos de demônio Que tem os demônios chamados de Demônios da arte de sangue Que tem habilidades Eles tem habilidades sobrenaturais E são mais difíceis do que qualquer um Se você derrotar esses demônios Localizar seu local Você pode achar Tipo a natureza da fonte De se transformar em um demônio Da Nezuko Está dizendo que dependendo Se ele descobrir as respostas Com os demônios Caçando os demônios Pode ser que ele consiga Refazer Refazer, voltar a Nezuko a ser humana Com a parada do sangue de demônio Ou sangue humano Para trazer Alguma parada para trazer ela Para trazer ela de volta O nome desse demônio é Michael Jackson O Muzan Famoso Muzan Famoso Michael Jackson E ele que é o que tem as respostas Para fazer ela voltar a ser Ser humana Ele está dizendo que ele que transformou a Nezuko Em demônio Está dizendo dos Das coisas ruins que podem acontecer Por ser demônio Ele falava que os demônios Só comiam Derrotavam as paradas Até que ele conheceu a Nezuko Só que ela tem um Algum ponto diferente Porque ela não faz essas paradas É até dizendo que já conheceu Diversos tipos de demônio Em toda a vida dele Mas nunca encontrou Alguém como a Nezuko Não tem as paradas Não tem as paradas Mas Nezuko É Deve ser Diversos tipos de demônios E Desclaram Deve ser Porque geralmente Os demônios Acho que se alimentam Do sangue Essas paradas Só que ela Consegue Meio que Se recuperar A força Dormindo Ele falou que é apenas uma suposição dele que ele pode ser que ele esteja errado Tá dizendo que ele, mesmo estando pelo outro lado, que ele tem que realmente ficar observando ela Tem que tomar conta dela, né Tá falando que ele observou ela enquanto ele dormiu e tal Dizendo que todos os humanos são família, proteger o próximo, blá 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 Eu entendo que você quer proteger a sua irmã, mas você tem que manter sua mente aberta É, agora, quando você é a Nezuko, é um demônio, né Ela não é uma flor delicada que precisa de proteção, da sua proteção Essa aí vai ser a sua primeira real missão Quando você tiver de face com um demônio, né E dizendo alguma coisa que espere que ele fique bem, que não tenha problema e tal Então, aqui vamos nós Vamos olhar aqui aos arredores, olhar aqui em volta Vamos lá Investiga a cidade Aqui a gente, isso aqui é tipo, acho que é só um side quest De ajudar e pegar informação com outras pessoas Opa, tem mais uma aqui Tá perguntando dos incidentes que aconteceram aos arredores da vila Aí, tá dizendo que só tá aqui pelo trabalho Aí, falou mais ou menos um pouco lá do que aconteceu Aí, tá falando que ele deve tentar conversar com outra pessoa aqui na cidade Opa, tem brilhinho aqui, vamos pegar o brilhinho 50 km de point Calma, era como que abri o mapa que eu esqueci? É aqui? Triângulo? É, triângulo Tá, temos em frente aqui Eu vou cortar essas partes que eu só tô andando Pro vídeo não ficar muito longo e ficar cansativo Beleza, pegamos as informações Tá falando que teve alguma menina que desapareceu e tal Cadê, tem mais um carinha aqui O cara bacana Manda um papo aí Tá Tá, só tá passando informação Tem brilhinho aqui pra gente pegar Cadê, tá aqui Beleza Cadê, vamos continuar aqui Beleza, só tem falta esse cara aqui e a gente pode prosseguir Cadê, tem senso? É uma criança Qual é a menor? É, tá dizendo que... Tá dizendo que não sabe de nada Hum, ó, ó, ó Tá dizendo... Ah, ele disse que não tava acreditando e tal Que não ia acreditar nele Mas ele falou, não, pode... Eu acho que eu acredito em tu Aí ele foi e comentou algumas paradas, acho, da situação Eita, boa E... Xiii... Tá, tá dizendo que ele não parece bem Tá dizendo que desde que... Desde que aconteceu aquilo com ele Pô, isso daí deve ser alguma das vítimas E tal Ou alguma coisa Tá perguntando o que aconteceu na última noite Se ele poderia dizer Aqui, o Satoko-san foi消á-lo E aí o Tenjiro falou que vai acreditar sim Que ele entende a situação Que ele falou Vamos ver isso daí juntos Tá perguntando Quem é essa criança Tá dizendo que Definitivamente tem um demônio Observando pelos arredores da Da vila E que não falta muito Até o pôr do sol Então ele precisa pegar O mais informação possível Até o anoitecer Porque é, né Como eles não... Não... Pessoal, não fazem nada de manhã Eles só podem fazer no anoitecer Eu tenho que correr Mas eu também tenho que correr Bora correr Calma, vou mar Triângulo, mapa aqui Beleza, eu só tenho esse caminho Por enquanto O que será que é isso? Será que é um demônio? Batalha? Tá dizendo que são tipo Requícios do Dos demônios Find the essence of the demon Beleza Tá Tem que achar os Tipo Tipo Essas paradas do demônio Opa, tem uma paradinha azul ali Fala comigo Ah não Tá, ele só meteu o pé Beleza Aqui Opa, eu consigo pular aqui? Ah, eu consigo pular Que maneiro Aí, eu chamo mais um Requis Do bagulho do demônio Aqui tem brilhinho Um piu-piu Vai, Tch Passa o papo aí Beleza Valeu Cadê, o que falta aqui? Tá, pra cá a gente tem mais É pra cá, né? É Ah não, eu chubarrei Beleza Como que eu entro ali? Imagina, tem um cara Explorando Tem um cara Explorando a cidade Do nada ele vai Tá no No teto da Ih, que sorte Tinha nem visto Beleza Eu entrei aqui Só pra ver se eu conseguia Subir ali Que eu não sei como Agora eu entro ali Quero pegar essa pedrinha E aí, menor Beleza O que será que tem? Opa Ali o último peda O último fragmento Pronto Acha Ah, já acabou Uá Zeramos? E anoiteceu Ou não Posso sentir o cheiro Do bagulho do demônio Mas ele não consegue ver nada Ele só precisa se focar Ele só precisa seguir Alguma coisa Você pode me esperar Aqui? Você tem alguma coisa Que você quer investigar? Sim Me desculpe Mas eu não tenho Muito tempo restando Eu estou olhando Tem que olhar Aqui o resto Das paradas Pô, eu perdi o resto Dos itens Será que ainda consigo pegar? Nossa Muita parada Para pegar Cadê? Vou cortar Essa parte aqui Que eu só estou caminhando Vou botar Vou tentar Pôr Só as partes Que eu estou falando Com o NPC E coisas relevantes Cadê? A gente precisa de alguma coisa Eita, caraca Que susto Cara, do nada Me pegou desprevenido Muito fraco Ah, tomei Pô, era para ser perfeito Cara Eu estou meio de bobeira Tá, mas ainda tira Yes Isso que importa Bora Ah, aqui achei Tá, então vou ter que Vamos falar primeiro Não, vamos aqui primeiro Vai que eu perco o brilhinho É, já conseguimos Falar sobre Fazer perguntas Sobre os demônios Mas ainda falta Um, eu acho, né? Ah não, ainda tem bastante E que a setinha já estava logo ali Eu pensei que já fosse Já fosse Já fosse Chegar, né? É por aqui? Por onde? Como que eu posso aqui? Será que é por aqui? É, aqui Eu tenho que subir no telhado Beleza Boa Calma, eu não vou falar com ela ainda não Tem mais alguma coisa aqui? Ah não, acho que eu posso falar sim Posso falar sim Porque ali como tem o ponto Tem aquele pontinho amarelo Eu acho que a missão só começa no ponto amarelo mesmo Isso, conseguiu falar com os cinco As cinco pessoas Agora vamos seguir aqui A gente desce aqui Vamos aqui só pra pegar o brilhinho Opa, 150 Beleza Cadê? Falta muito? Falta só o da esquerdinha aqui E limpamos o mapa inteiro Ah cara, que susto De novo Só uma parada que eu reparei Não sei se é Ai Não sei se é Não sei se é É o que você fala Porque eu ainda estou no início do jogo Eu só achei que Pelo menos esses demônios mais fracos Tirando o demônio boss Só aquele único Só teve um boss até agora Que foi aquele da Da Opa Esse ataque foi diferente Porque eu ia falar Que até agora Todos os demônios normais Parece que são as mesmas habilidades Sei lá Fica São os mesmos ataques E tal Como eu falei Eu não sei se é Porque são as iniciais Mas esse Eu acho que ainda não tinha visto Esse ataque não Dele que ele pula Ou já teve Eu não lembro Então aqui eles tem alguma coisa Não Só tem isso aqui Já vamos achar um demônio aqui Será que já é a boss fight Provavelmente esses vídeos agora Desse jogo Vão ficar um pouco Porque tem muito diálogo E pô Também não quero Botar o vídeo Só diálogo Então vou tentar Botar o capítulo Inteiro Não tem nenhum Mas O lugar mais frio É o lugar mais frio É aqui É Olha Ele sentiu o cheiro Do demônio Tá vendo É É É O lugar mais frio O lugar mais frio O lugar mais frio N O lugar mais frio O que é 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 É É Ele tá falando que esse demônio Que ele tá por trás de tudo isso Ih, ficou tiltado. Hum, ó. Valeu, Nezuko. Tirar esse print aqui. Opa. Assim. Vou tentar tirar o print sem... Ah não! Era pra tirar sem o texto. Não, também não quero tirar só eles. Ó, já... Ah não, vocês não vão tomar spoiler da Thumbnail. Que vocês só vão ver o vídeo depois da Thumbnail, então não é um spoiler. Tá falando da... Pra satisfazer as... As vontades e tal... Com as garotas da cidade, blá blá blá... Devorar... Kasumi-san... Eu preciso da sua ajuda. Segure ela, por favor. Ah... Ah... Beleza. Baquemano... Vem o Satoko-san um ano de uma vez que me ensinou! Satoko? O que? Se você tem uma garota de 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 uma garota... Se você tem uma garota de 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 Eita, pera. Ah tá, agora a gente tem a Neuzico que vai voltar com a gente, que da hora. Você pode... Ah tá, mudar o... Beleza. Vamos derrotar esse daqui primeiro. Vai, vai, vai. Ah, cara, porque eu não consegui desfilar. Um já foi. Um já foi. Vem, você agora. Eu esqueci como... LB, é esse? Não. É esse, é ó. Caraca, que maneiro. Ah cara, que errado. Para de me cancelar. Eu não tô conseguindo bater. Foi. Agora você, último otário. Vem. Ó, vamos botar a Neuzico de novo, hein. Vai. Bora, Neuzico. Não, não, não. Tá lá. Pô, eu tomei muito tapa sem querer. Porque eu apertava para desviar, não desviava. Ih, sentiu o cheirinho. Que tem alguma outra por trás, ó. Que tem alguma outra por trás, ó. Neuzico. Eu vou para baixo. Eu vou para baixo. Tava falando. Eu vou indo nessa. Se mantém a segura aí. Fique, fique bem aí. Ih, rapaz. Chuto. Vai, Neuzico. Vai, Neuzico. Nossa, a gente vai batalhar usando ela. Que maneiro. Bora. Nossa. Na moral, olha isso, cara. Que maneiro. Beleza. Ficou chutado. Vem. Nossa, eu queria muito ver como seria a especial da Neuzico, cara. Vem. Cadê ele? Tá, ele ficou chutado. Vem. Ah, uou, 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 uou. Desviei. Sai daí, cara. Tá, quebrei a habilidade dele. Vai. Vai. Nossa, que maneiro. Bora. Vem. Buff. Ah, também eu sei. Eu vou me buffar também. Ai, ai, ai. Cripeado. Cadê ele? Aí, sai, sai, sai. Vem, vem, vem. Toma. Essa. Pô, fui bem até, hein? Eu pensei que eu fosse ser pior. Tire as mãos da minha irmã. Caraca, aí, que uta, hein? Aí, tá perguntando sobre o Michael Jackson pra ele. Do Muzan. Ele tá falando que ele não pode falar sobre isso. Ele apenas não pode falar. Ele tá falando, ele tá lembrando do Muzan falando pra ele que ele não pode falar nada sobre ele. Ele tá desesperado dizendo que não pode falar sobre ele. De novo? Bora. Ah, agora é pra matar, ó. Tem o risquinho vermelho. Mas assim que é bom, pô. Batalha. Não quero só diálogo, não. Se bem que esse é um jogo que tem bastante diálogo, mas, pô, as batalhas são muito bem feitas. Olha isso. Tipo, eu gosto muito desse tipo de batalha assim. Igual o que teve o do... Aquele de Naruto Shippuden. O 3 e o 4. Eu acho... Tá, então ele não quebra quando tá vermelho assim. Beleza. Ah tá, eu tô com a Nezuko de novo. Beleza. Bora, Nezuko. Bora arrebentar ele. Cadê? Vem. Tá. Só corre, corre, corre. Vem. 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 Agora eu tenho que ficar ligado, hein? Não posso esquecer que... RB, acertei? Eu não sei o problema que eles pedem os comandos do Xbox. Exemplo. Vai X? Eu quase vou no X aqui do... Ranking S, pô. Não tiramos nenhuma nota abaixo de S. Eu acho. Ele tá dizendo que falhou porque eu não consigo pegar nenhuma informação. Provavelmente ele tá falando da informação do Michael Jackson lá. Tá, Nezuko. Agora foi a Mimir. Eu dormi muito rápido. Provavelmente está... Coisa fosse cansada. Eu falhei. Me desculpe. Mas... Vamos só manter. A minha... Essa é a minha promessa. Eu vou te fazer voltar a ser humano. Eu prometo. Tá, então matamos o demônio. E o maneiro que ele tá seguindo bem, acho que é a história do anime. Se eu me lembro bem, é exatamente nessa mesma... Tá seguindo a mesma vibe, assim. Os mesmos bichos e tal. Só não lembro se esses personagens secundários são iguais, tipo esse daí e tal. A menina que foi pega. Ah tá, ele pegou o negócio da mulher que o demônio matou, da Satoko, acho que é o kimono dela. Ah, ele tá se desculpando por causa da parada que ele falou. Aí tá dizendo que ele tá com o coração partido, que isso é muito difícil. Mentira, eu não sei se foi isso não. Agora eu, sei lá, me enrolei ali. Tava pensando em outra coisa. É muito difícil viver com a família de uma alegria. Mas, isso é só um momento. Não sou eu. Quantas pessoas foram mortadas. Me despegue. Tô desculpado. Quantas pessoas vai ter que matar, torturar, blá blá blá. Tá dizendo que, que você vai ver, você vai pagar por isso. Tá dizendo que o Muzan vai pagar por isso. Então lá, conseguimos nosso ativo Caraca, ué? Se a gente tirou tudo o S Que a gente ficou com o A Eu, hein Mas beleza, então já liberamos O capítulo 3, então, mas o capítulo 3 Vai ficando pro próximo vídeo pra ele não Ficar muito longo, então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu like aqui no vídeo E se inscrever no canal pra ficar Por dentro de outros vídeos como esse E a continuação do nosso jogo Então é isso, gente, muito obrigado Espero ter gostado do vídeo, espero vocês na próxima Aquele forte abraço, valeu, fui